Quem tem mais chances de ganhar o MPN 2021? A segunda temporada de Clube 57 ou o filme Um Aniversário Muito Cales? E novidades de Luna para Ti, o clipe do JJ com a Eva, é isso mesmo. Tudo isso e muito mais você só confere aqui no TeleRuve. Então, não sai daí. Olá, eu sou Matheus Benetti e você está no TeleRuve, o seu canal de séries e telenovelas juvenis e adolescentes. E vamos começar, pessoal, aqui pela primeira das notícias de que, felizmente, o filme Um Aniversário Muito Cales e a segunda temporada de Clube 57 avançaram à segunda fase dos meus prêmios NIC 2021. É isso aí, felizmente, pessoal. A segunda temporada de Clube 57 desbancou a série Sider Hustle, Os Casas Grandes, Spiders e Além do Filtro. E atualmente concorre com Danger Force, Bob Esponja e The Loud House. E já o filme The Cales, minha chave, pessoal, desbancou os filmes A Caminho da Lua, Soul, Raya e o Último Dragão e A Família Meet the Steel. Então vamos lá, galera. Analisando aqui minuciosamente, a segunda temporada de Clube 57 está concorrendo, como eu disse, repetindo aqui, atualmente, no MPN 2021 com Bob Esponja, The Loud House e Danger Force. Vamos lá. Primeiro concorrente da segunda temporada de Clube 57, Danger Force. É um concorrente batível para a segunda temporada de Clube 57 em uma votação? Ao meu ver, sim. Danger Force é uma série que ainda não é tão popular por si, não é como Harry Danger, se vocês me entendem. Então eu acredito que sim, daria para Clube 57 ganhar. Aí vem ter Loud House, que é um desenho da Nickelodeon também bastante popular, mas eu também acredito que seja um desenho que, ao lado da segunda temporada de Clube 57, a segunda temporada de Clube 57 poderia muito que bem vencer tranquilamente. Só que o problema aqui, pessoal, na categoria que a segunda temporada de Clube 57 concorre, que é programa da Nick favorito, é que está concorrendo também nessa categoria o Bob Esponja. E é aí que eu já começo a ficar preocupado pelo seguinte, porque como a gente acompanha sempre, Bob Esponja está sempre ganhando os meus prêmios Nick. E é por si o programa mais popular da Nickelodeon de toda a história, o desenho mais popular da Nickelodeon, tanto que já tem anos e anos e anos, ou seja, já tem uma quantidade de fãs muito grande pelo tempo que já está no ar, pelo tempo de sucesso. Então, ao meu ver, é difícil. Sim, é difícil, mas não impossível. Ou seja, eu acredito que a segunda temporada de Clube 57 pode encontrar dificuldades para desbancar o Bob Esponja, no meu ver. Não acho impossível? Não, não acho impossível. Porém, eu acho muito difícil. Realmente, os clubistas vão precisar de votar muito, mas muito mesmo, se quiserem que a segunda temporada de Clube 57 vença o Bob Esponja, porque, como a gente sabe, o Bob Esponja, por si, tem muitos, mas muitos fãs mesmo, galera. Ou seja, parada acirradíssima, galera, resumidamente. E do outro lado, pessoal, o Aniversário Muito Cális concorre na categoria de Filme Favorito do Ano. Está concorrendo com os seguintes concorrentes. Luca da Disney, que é um filme recém-lançado pela Disney. Ou seja, é um embate ganhável para o Aniversário Muito Cális, no meu ver. Ele concorre também com Cruella, que é um filme de muito sucesso, mas que o que está concorrendo aí é o que foi feito recentemente, e está concorrendo também com o PAI em dobro. Ou seja, pessoal, ao meu ver, são três concorrentes completamente esbatíveis para a Cális Mashup. Ao meu ver, o caminho de Cális Mashup, por não ter nenhuma produção assim, que a gente possa chegar, que seja de dentro da própria Nickelodeon, de muito sucesso, ao meu ver, é um caminho mais fácil por causa disso, pessoal. Ao meu ver, os concorrentes de Um Aniversário Muito Cális, são muito mais batíveis do que o concorrente central da segunda temporada de Clube 57. Ou seja, quem tem mais chances de levar um prêmio nos meus prêmios Nick, no meu ponto de vista, é o filme Um Aniversário Muito Cális. A disputa do filme está menos acirrada. Ao meu ver, eu acho que Um Aniversário Muito Cális, com certeza, vai ganhar. Vai desbancar Cruella e vai desbancar Luka. Até conhecendo também o histórico dos calistas de serem bastantes engajados nas redes sociais. Agora, sobre a segunda temporada de Clube 57, como eu disse, é um caminho mais difícil. Mas se os clubistas se esforçarem, dá para ganhar com certeza. Mas é um caminho mais difícil. Quem tem mais chances de vencer, ao meu ver, se fosse para mim escolher entre um e outro, seria Cális Mashup, pessoal. É, vamos votar, clubistas, vamos votar. Não vamos deixar de votar. Vamos dar esse prêmio que Clube 57 merece. E é, pessoal, o Luna Paraty, o mais novo clipe da segunda temporada de Clube 57, do JJ com a Eva, que ainda não foi lançado, deixando bastante claro, teve novas imagens divulgadas. Foram imagens dos bastidores, das filmagens, como vocês podem ver, uns prints aí, divulgadas pelo perfil no Instagram, José Mardot TV. Que divulgou umas fotos aí, como a gente pode ver. Vou pegar meu celular aqui e vou ver junto com vocês, meio que com o react. Então, pessoal, na primeira imagem aqui, divulgada pelo José Mardot, como a gente vê, o JJ está com a Eva, parecendo estar num piquenique com a Eva, aqui beijando a mão da Eva, parece ser um piquenique. Já na segunda imagem, eles estão levantados aqui, né? Parece que olhando para o céu, eu acho que seria em alusão ao fato do clipe ser Luna Paraty, Lua para você. É. Vai ser um baita clipe romântico, resumidamente, do JJ e da Eva, e provavelmente deva ser o clipe resposta a Podemos Ser Amigos de Eva, pessoal. É. Vai pegar fogo. Mas agora que a gente chegou ao final, comenta também tudo o que você achou das imagens de Luna Paraty. Você pescou algo que eu não pesquei aqui, analisando com vocês rapidinho? Comenta aqui embaixo. Fechou? Dessa forma, pessoal, o nosso vídeo de hoje do TeleRubia vai chegando ao seu fim. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like, de descer aqui embaixo e de se inscrever no nosso canal. Fiquem todos com Deus. Abração e fui, pessoal. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri